Fiz uma brigada nada pra mostrar que eu era macho Uma vez ele por cima, outra vez eu tava embaixo Uma hora eu me abaixei pra lidar o mar das leiras Ele pegou em minha perna, fez eu plantar bananeira Brigada nada, que confusão Eu meti a minha cara na palma da sua mão Avancei igual uma fera pra pegar aquele moço Ele me deu uma gravata, apertou o meu pescoço Quando eu vi que não dava pra mim aquela parada Eu escapei daquela fera e saí na disparada Brigada nada, que confusão Eu meti a minha cara na palma da sua mão Eu estava bem distante, trago isso na lembrança Quando eu fui olhar pra trás, levei um chute na poupança Apertei mais a cadeira que o pepino tava grosso E a minha salvação foi esconder dentro de um poço Brigada nada, que confusão Eu meti a minha cara na palma da sua mão Brigada nada, que confusão Eu meti a minha cara na palma da sua mão Brigada nada, que confusão Eu meti a minha cara na palma da sua mão Brigada nada, que confusão Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sousa